Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Globo surpreende João Gomes e ele se emociona demais. Também vou mostrar pra vocês que o cantor Rasga Vaqueiro lançou sua nova música de trabalho. Vem entender. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e tirar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada. Antes do meu dia uma notícia envolvendo João Gomes, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento do meu amigo Rasga Vaqueiro. Ele que foi lá e lançou essa música aí no Piseiro. O nome da faixa é Karine. Ele se inspirou em diversas outras músicas com o nome de mulheres e resolveu lançar essa aí. Eu vou deixar aqui pra vocês. Vale a pena lembrar que eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês. E lá e conferir essa música porque tá muito interessante. Com certeza você vai gostar de ouvir a faixa. Vejam. Vou deixar o link na descrição da música dele aí pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida, beleza? No dia de ontem uma notícia pegou diversas pessoas de surpresa envolvendo o cantor João Gomes. Onde a música Eu Tenho a Senha passou na nova novela das nove. E aí o cantor se emocionou pra caramba e acabou compartilhando aí esses momentos lá no seu Instagram. Vale a pena ressaltar que essa não é a primeira música de forró que faz parte de uma novela. E por isso eu separei aqui algumas músicas que eu vou estar trazendo pra vocês aqui nos próximos vídeos. Músicas que já fizeram parte aí de novela. Vale a pena ressaltar que a banda Aviões do Forró aí já colocou algumas músicas e diversos outros cantores. Enfim, voltando a falar de João Gomes, eu vou mostrar aí esse momento. Porque, cara, isso é muito gratificante. Há mais ou menos, digamos que há oito ou dez meses atrás, João Gomes estava fazendo vídeos caseiros pra colocar na internet. E olha hoje onde o cara chegou, olha o patamar de João Gomes. Hoje ele tem praticamente quase 11 milhões de seguidores lá no seu Instagram. E tem uma música tocada na novela das nove da Rede Globo. Eu acho que isso aí é o sonho de qualquer cantor. Principalmente cantores nordestinos que não tem tantas oportunidades de colocar uma música na novela, ainda mais da Rede Globo. Enfim, eu vou mostrar esse momento aí de João Gomes. Llorei demais. Meu velho Nato Gomes, isso aí tá no Pernambuco. E se você tem um sonho, não deixe ninguém debaixar dele, não. Foi Deus quem plantou em seu coração. Eu vou estar cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade é a disciplina dos sermão que mãe me deu. Mãe deu a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu. Obrigado, meu Deus. Toda a turma que me mandou aí, velho. Muito obrigado também. Toda a companhia de vocês. Todo o incentivo. Tamo junto e misturado. Valeu. A gente chegou agora do show, velho. Tava lendo aqui, vendo as cartinhas. Lendo as mensagens. Aí não dá pra explicar não, na moral. A cartinha da Giovana. A Laura. Da Alice. Olha aí, velho. Bom dia. E não se sintam que você... Se eu te der... Na moral, agora todo dia eu vou agitear a novela, velho, pra ver se passa de novo. Todo dia eu vou agitear a novela, velho. E aí, compadre. Miojinho, frente da TV e tal. É mesmo, né? Rapaz, 10h em 9h ninguém me incomoda, não. Porque eu vou assistir minha novela, ó. Bora, meus noveleiros! Meu menino nem um tá dormindo. Ô, velho. E logo cedo... E aí, compadre. Eu também queria agradecer a... A todo mundo que tá mandando mensagem aí, me ligando. Os amigos que é artista também. E aí, homem? Nós tava na Globo ontem. Não, não falta ninguém... Ó, aqui, ó. Agradeça comigo. Agradeça comigo. Me escuta, hein, filho da peste. Desculpa, fala aí. Disse, ó. Nós tava passando a novela da Globo ontem, ó. Não, você é o diferenciado. Nem ligou, ficou disso. Então, é... Quero agradecer... Muito, velho. A todos vocês que estão mandando mensagem. Recebiam algumas ligações e tal. Eu não consigo ver a mensagem de todo mundo, velho. Mas... Queria mostrar que tô... Tô muito feliz. Que... Tenho muito a agradecer a Deus. A vocês. É... Todo mundo que me ajudou desde o começo. Que me ajuda, me incentiva. E esse é um grande incentivo. É sempre... Fazer uma música com muito carinho pra todos vocês. E... Eu sobrevivi... Até aqui... Tenho história pra contar... Pois é, rapaziada. Eu só não coloquei a... A música de João Gomes aí da Rede Globo. Até devido aos direitos autorais. Como vocês sabem, quando nós colocamos um vídeo de televisão aí... O YouTube vai lá e derruba. Mas, enfim, velho. Eu fico muito feliz aí... É... João Gomes hoje, eu acho que com poucos tempos de carreira... Ele já realizou diversas coisas que muitos artistas passam a vida toda tentando conseguir. O cara se apresentou no Faustão, velho. Então, assim... É muito gratificante. Mas, enfim, rapaziada. Deixa que embaixo o comentário. O que é que vocês acharam aí... Dessa música de João Gomes. Está tocando aí na Rede Globo, na novela. O que é que vocês acham? Deixa que embaixo os comentários. Pois o seu comentário é super importante. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço. E até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau.